E aí pessoal, eu vou mostrar aqui o meu setup a pedido de um inscrito, que ele quer ver como é a configuração e como é que é o meu setup, beleza? Fique aí com o meu setup, valeu, falou! Pessoal, eu vou mostrar pra vocês o meu setup, certo? Aí em cima tá minha TV Aqui do lado tá meu notebook E aqui do outro lado tá o meu computador Vou mostrar o meu computador Eu tenho um volante da Logitech, que é o G27 Tem um, esse aqui é um monitor 28 polegadas LED Full HD E aqui tá o meu computador A configuração dele, a placa de vídeo É uma GTX 1050Ti Um processador Intel Core i5-7400 Com 3,0 GHz E eu tenho a memória RAM 16 GB de memória RAM Com HD de 1 TB Certo pessoal? Esse aí foi o meu setup E valeu, falou e fui! Tamo junto!